Sábado, sábado e domingo, tu pedindo pra voltar Esse moleque te faz passar mal, ele te deixa perdida Tapa na bunda, sarrando no grau, te chamando de bandida Meu nome te conto só no final, então me chama de Zika Juro essa pica te faz refletir sobre as coisas da vida Hoje tem baile na quadra, não sei o drip e a lupa Para piranha se joga, na sexta-feira maluca Hoje tem baile na quadra, não sei o drip e a lupa Para piranha se joga, na sexta-feira maluca Sexta-feira tá maluca, hoje eu vou te machucar Sábado, sábado e domingo, tu pedindo pra voltar